Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor, que Deus abençoe você e sua vida hoje e sempre. Que a mão do nosso Deus esteja sobre você neste momento. Aqui é o pastor Luiz do canal Vida Abundante e eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus para o seu coração neste dia. Hoje eu quero falar com você sobre cansaço, como receber um renovo neste tempo em que nós estamos vivendo. Então, fique atento porque Deus vai falar ao seu coração. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Nós temos todos os dias pelas manhãs, 4 horas da manhã, postado um vídeo aqui e também às 20 horas temos colocado também a nossa oração da noite. E vai ser uma grande alegria ter você aqui conosco. Por isso, se inscreva aqui embaixo no canal, ative também o sininho de todas as notificações para o YouTube te avisar quando nós postarmos um novo vídeo. Nós temos formado aqui uma grande comunidade todos os dias, orando e clamando a Deus. E ele tem sido muito bom para todos nós. E isto é maravilhoso. Glória a Deus por isso. E eu me sinto feliz em fazer parte deste momento da sua vida, em poder ser um instrumento de Deus para abençoar você. Hoje, como eu disse, vamos falar sobre cansaço. Talvez você esteja neste momento se sentindo muito cansado. Talvez você esteja com uma estafa. Talvez você esteja com esgotamento físico, mental, emocional e quem sabe até espiritual. É importante a gente prestar atenção nesses sinais. Porque isso não é privilégio daquela pessoa ou daquele outro. Isso pode acontecer com todos nós. E isso não tem nada a ver com a nossa fé. Isso não tem nada a ver com aquilo que estamos vivendo diante de Deus. Isso tem a ver, às vezes, com muitas circunstâncias. Tem a ver com o estresse do dia a dia. Tem a ver com aquilo que nós temos enfrentado. Em especial nessa pandemia. Veja como é difícil. Todos os dias há atenção. Atenção. Veja como isso é difícil. Mas Deus é presente e está presente para nos abençoar. Existe um texto na Palavra de Deus que está lá em Números, capítulo 11, versículo 14. Que Moisés, ele reclama disso. Moisés, o grande libertador, ele também cansou. Olha só. 11, 14, Números. Olha só. O grande libertador de Israel, Moisés, também se cansou. Porque ele era humano, assim como eu, assim como você. E sabe qual foi a resposta de Deus? Ele foi a Deus falar, Senhor, eu estou cansado. E Deus disse a ele, Moisés, use pessoas para te ajudar. E no episódio aqui, se você continuar lendo, você vai ver que Deus pede para ele separar 70 pessoas. E Deus disse que colocaria em cada um deles um pouco do Espírito Santo que estava em Moisés. Para que eles pudessem ser essa base de apoio e auxílio para Moisés. Para atravessar aquele grande deserto. E assim ele conseguiu, então, andar e levar o povo até a terra prometida. Querido amigo, querida amiga, você não pode andar sozinho. Você precisa de pessoas também. Talvez seja o seu cônjuge. Talvez seja o seu irmão de fé. Talvez seja o seu irmão de carne. Talvez seja, não sei quem. E você talvez esteja precisando disso agora. Porque você está cansado. Talvez você precise descansar no físico. Talvez você precise dormir mais. O dormir à noite é importante. Talvez você precise compartilhar com as pessoas as suas preocupações. Talvez você precise de um renovo espiritual. Pois afinal, Deus está trabalhando a sua vida. Você está vivendo o plano de Deus para você, eu acredito. E você, então, deve, ao longo do seu caminho, ao longo da sua caminhada, contar com pessoas. Todavia, nós devemos ter muito cuidado com quem dividir os nossos sonhos. Nós devemos ter muito cuidado com quem nós vamos, ou a quem nós vamos, buscar para pedir ajuda. Porque precisamos buscar a direção de Deus para isso. Às vezes, há pessoas que se aproximam de nós na melhor das intenções. Mas, na verdade, elas não são nossos amigos. Elas, posso assim dizer, são roubadores da nossa paz e roubadores do nosso sonho. Então, você precisa ter muita atenção. Mas, é necessário você dividir a sua carga. Talvez você conheça muito bem o seu cônjuge, é claro, você está com ele. Talvez você conheça um irmão de sangue, talvez você conheça um irmão da igreja. Talvez você conheça alguém que você possa compartilhar. E, quando eu digo compartilhar, até mesmo o sonho de um projeto, seja ele profissional, seja ele de um negócio, seja ele daquilo que você está fazendo diante de Deus. Veja, aqui o canal Vida Abundante, eu compartilho ele com muitas pessoas. Eu tenho amigos que me auxiliam nesse sentido, que estão comigo nesse projeto, dando suporte de alguma forma. E nós queremos mudá-lo ainda mais para o mês de agosto. Então, é necessário. Tome cuidado com a sua área emocional, com a sua área mental. Até o grande líder Moisés, ele precisou olhar para a sua vida. E ele precisou fazer adaptações. Então, veja, talvez você esteja precisando, neste momento, fazer algumas adaptações. Cuidado com os limites. Não ultrapasse limites, porque você pode pagar caro por isso. Veja, até Jesus contou com doze discípulos. Um caiu fora, depois entrou outro. Mas o próprio Filho de Deus precisou das pessoas para cumprir a sua missão. Então, você agora, neste momento, precisa falar com o Senhor sobre o que está te causando cansaço neste momento. É um cansaço apenas de estresse? É um cansaço profissional? É um cansaço na família? É um cansaço, às vezes, até dentro da igreja, de trabalhos? Qual é o cansaço que você está precisando de um renovo de Deus agora? Olhe para isso e traga pessoas para lhe auxiliar. Compartilhe com pessoas. Adeus, acima de tudo. Moisés foi a Deus falar com Deus. Você também vá a Deus. E Deus vai lhe indicar pessoas. E que se você sentir paz no seu coração com essas pessoas, coloque-as para ajudar com o seu sonho. Eu quero orar a Deus neste momento, pedindo que o Senhor te dê luz e te dê capacidade. Não lute sozinho. Cuidado com os seus limites. Cuidado, em especial, nessa pandemia. Porque há também um adoecimento mental, emocional, sentimental, nesse momento. Cuidado com a depressão. Então, busque ajuda. Busque ajuda das pessoas. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Nesta manhã, Senhor, eu quero pedir por este meu irmão, por esta minha irmã. Que neste momento, Senhor Deus, está no seu limite. Senhor, está cansado com alguma situação. Está precisando, ó Deus, compartilhar coisas da sua vida com pessoas. Para que ela possa, meu Deus, assim, dividir essa carga. Assim como Moisés, ó Deus, precisou daqueles 70 pessoas para ajudá-lo a guiar aquele grande povo. Talvez este meu irmão, esta minha irmã, precise, ó Deus, de pessoas próximas. Com quem ela deve compartilhar, ó Deus, aquilo que ela está enfrentando de dificuldades neste momento. E assim, ó Deus, ela receber ajuda também dessa pessoa. Acima de tudo, do Senhor. Porque ela está indo a ti em oração. Mas, além do Senhor, pessoas próximas dela, pessoas de confiança, pessoas sábias, pessoas orientadas e destinadas pelo Senhor. Que passem no seu crivo, que passem, ó Deus, pela sua aprovação. Eu abençoo este meu irmão, esta minha irmã. Para que ele não caminhe sozinho. Para que ele não ande sozinho. Para que ela não ande sozinha. Mas, ó Deus, que ela possa compartilhar esse peso que ela está sentindo neste momento. E assim, ó Deus, ela ir mais longe. Porque, se continuar assim, amanhã ou depois, ela já não vai aguentar mais. E o teu sonho irá morrer na vida dela. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que ela vá até o fim. Então, em nome de Jesus, eu a abençoo neste momento. E peço que o Senhor estenda a tua mão para abençoar também. E que, ó Deus, dias melhores venham para esta minha irmã, para este meu irmão. Em nome de Jesus. Amém! Que Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu pedido de oração. De deixar o seu like, o seu joinha. E de compartilhar com os seus amigos. Lembre-se, todas as manhãs, 4 horas da manhã, eu posto aqui no YouTube. E também, às 20 horas. Venha, deixe Deus trabalhar no seu coração. Para que você seja abençoado todos os dias aqui conosco. Fica com Deus. Um excelente dia. E lembre-se, não ande sozinho. Deus quer estar ao seu lado. E também há pessoas que Ele vai colocar ao seu lado. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Tchau. 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 Tchau.